E a ave símbolo de Alagoas já está no cativeiro na cidade de Rio Largo. O casal de Mutuns veio de Minas Gerais para ser reinserido na Mata Atlântica, cerca de 40 anos depois de ter desaparecido do nosso estado. Plumagem escura, bico avermelhado. Uma imagem que não era registrada em Alagoas há cerca de 40 anos. O filho ilustre está de volta. O Mutun foi vítima da expansão da cana de açúcar que devastou muito da Mata Atlântica Alagoana. Ele também foi caçado por aqueles que matavam para comer. Extinto na natureza, ele, o Mutun, foi salvo pela reprodução em cativeiro. O ambientalista Pedro Nardelli conseguiu capturar três Mutuns e levar para um criatório em Minas Gerais. Atitude responsável pela existência da espécie. Hoje, ele é só emoção. Eu vivo com uma eterna emoção. Acho que já estou até com a resistência. Nardelli contou com o apoio de muita gente para conseguir reproduzir a ave. Hoje, há aproximadamente 230 Mutuns. Resultado de muito esforço. O que é importante nisso é mostrar a que ponto chega, em termos de problema, você deixar uma espécie chegar a esse nível de ameaça. Você vê quantas pessoas estão envolvidas. O primeiro casal chegou a Alagoas há três dias. Um momento histórico como esse pediu uma grande apresentação. E ela ocorreu nesta sexta-feira, no Centro de Educação Ambiental, Pedro Mário Nardelli, localizado na cidade de Rio Largo. Nova residência do casal, que faz parte de uma primeira etapa da reintrodução. Expostos à visitação, através deles, a população passará por uma educação ambiental. Ano que vem, novos casais serão trazidos para o Estado. Em seu habitat natural, o Mutun de Alagoas passará agora por um processo de adaptação, até a chegada do momento mais aguardado, a reintrodução na Mata Atlântica Lagoana. A primeira vez no Brasil que uma ave em extinção na natureza será reintroduzida. Tenta criar Mutun para ficar em gaiola. Agora o desafio é trazer o Mutun. E ele só pode vir para Alagoas porque ele só existe em Alagoas. Ele não pode ser solto em lugar mais nenhum no mundo. Para este momento acontecer, muitos atores entraram em cena. Órgãos ligados à preservação ambiental, instituições, associações, sindicatos e empresas. Todos eles estiveram no Centro de Educação para acompanhar a apresentação do Mutun. Cada um com sua contribuição especial. O viveiro, por exemplo, foi construído como forma de compensação ambiental através da assinatura de um termo de ajustamento de conduta, celebrado pelo Ministério Público Estadual e uma construtora. A usina Cutinga, através de um comodato, cedeu a área. Inclusive, irá prorrogar esse comodato por mais de 20 anos. O Instituto para a Preservação da Mata Atlântica, o IPMA, realizou os projetos dos viveiros e administra todo esse trabalho aqui em Alagoas. E o Ministério Público, através de ajustes de conduta, tornou efetivo a construção desse espaço. Na solenidade, o governador Renan Filho assinou um decreto governamental, tornando o Mutun ave símbolo do Estado. Hoje, ao reintroduzir o Mutun e ao apresentá-lo como a ave símbolo de Alagoas, justamente por ter sido resgatada, nós estamos dando exemplo ao Brasil, inclusive, aqui em Alagoas, hoje aqui em Rio Largo, na usina Otinga Leão, onde fazemos esse ato tão importante, tão simbólico e comemorativo do bicentenário do Estado de Alagoas.